Cade Hebreus, capítulo de número 7, versículo 22 Diz assim De tanto melhor conserto ou aliança, Jesus foi feito fiador De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador Amém? Então nós vamos estar vendo uma comparação hoje Sobre a velha ou a antiga aliança O antigo testamento com o novo testamento, a nova aliança O novo conserto, o número que foi feito por Cristo A primeira aliança, nós vamos ver que ela era temporária Capítulo 8 de Hebreus, versículo 6 Diz assim, é tal texto Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente Quanto é mediador de um melhor conserto Que está confirmado em melhores promessas Porque se aquele primeiro for irrepreensível Nunca se teria buscado lugar para o segundo Porque repreendendo-os lhe diz Eis que virão dia, diz o Senhor Em que com a casa de Israel e com a casa de Judá Estabelecerei um novo conserto Não segundo o conserto que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão Para os tirar da terra do Egito Como não permaneceram naquele meu conserto Eu para eles não atentei, diz o Senhor Porque este é o conserto que depois daqueles dias Farei com a casa de Israel Diz o Senhor Porém, as minhas leis no seu entendimento E em seu coração as descreverei E eu lhe serei por Deus E eles me serão por pouco E não ensinará cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão, dizendo Conhece o Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor deles até o maior Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades E de seus pecados e de suas prevaricações Não me lembrarei mais Dizendo o novo conserto Envelheceu o primeiro Ora, o que foi tornado velho E se envelhece Perto está de acabar Amém Então aqui nós vamos ver Principalmente na carta De Hebreus Essa diferenciação Essa diferença Dos sacrifícios Do Antigo Testamento Comparado com o sacrifício A vida de Cristo No Novo Testamento Uma nova Aliança Nós podemos observar Que a primeira aliança Qual era? Que Deus fez por Israel Lá no monte Sinai Através de Moisés A qual Deus Que eu estava Da lei E fez uma aliança Com o povo Só que aquela aliança É chamada Antiga aliança Ou velha aliança Porque foi temporária Aquela aliança já não existe mais Já acabou Estamos hoje Numa nova aliança Que é eterna Que é permanente Segundo a Escritura Uma aliança que não tem fim Hebreus capítulo 10 Versículo 20 Olha o que diz Que interessante Pelo novo e vivo caminho Que Ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua morte Hebreus 10 20 Então É por essa aliança Que nós estamos A aliança de Cristo A qual Ele abriu o caminho Para nós Pelo Pelo novo e vivo caminho Que é Ele mesmo Então Nós observamos Que a primeira aliança Foi temporária A segunda aliança A nova aliança Ela é permanente E eterna Tanto que O reino de nosso Senhor Jesus Não tem fim Foi o que Deus prometeu A Davi Que o reino dele Não teria fim O sucessor de Davi Então é sobre essa nova aliança Que nós estamos Vivendo Que nós estamos andando Uma nova Porque a velha Ficou Para trás Há uma nova aliança Que tem melhores promessas Também Nós observamos isso Hebreus 8 Versículo 6 Diz assim Nós já lemos Mas agora alcançou Ele Ministério Tanto mais excelente Quanto é mediador Do melhor conserto Que está confirmado Em melhores promessas Ou seja A nova aliança Da graça Ou a era da graça Como é chamada Por os teólogos Que nós estamos vivendo A dispensação Da graça Ela tem melhores promessas Na antiga havia promessas Obsolescas Agora na nova aliança Tem promessas melhores Ou seja Promessa de vida eterna De vida cumprida É abundância Eternamente Promessas de Moradia no céu Então São melhores as promessas Deste novo mediador Deste novo fiador Deste novo testamento Que foi feito pelo sangue De Cristo Jesus Na tanta que a lei Ele disse para os apóstolos Este sangue É o sangue do novo testamento Da nova aliança Que eu vou fazer com vocês Nova O próprio profeta Ezequiel O próprio profeta Jeremias Principalmente Ezequiel Ele se refere A esta nova aliança Nós acabamos de ler Aqui em Hebreus 8 Uma profecia Lá do Antigo Testamento A qual Deus falou Que faria Uma nova Aliança Com o povo de Deus Uma nova aliança Para Trazer eles A salvação Lá em Jeremias 51 Só para nós observarmos Algo muito interessante Jeremias 51 Aleluia Versículo 51 Diz assim Eis Aí vendia Diz o Senhor Em que firmarei Nova aliança Com a casa de Israel E com a casa de Judá Não conforme a aliança Que fiz com seus pais No dia em que os comei Pela mão Para os tirar da terra do Egito Porquanto eles Anularam a minha aliança Não obstante Eu os haver desposado Diz o Senhor Porque esta aliança Que firmarei Com a casa de Israel Depois daqueles dias Diz o Senhor Na mente Eles imprimirei As minhas leis Também no seu coração Lá escreverei Eu serei seu Deus Ele será o meu povo E a continuação Aqui é o que já está Em Hebreus Que nós lemos A mesma Palavra Então O profeta já tinha Profetizado Que Deus faria Uma nova aliança Com Israel Não conforme a feita Com Moisés Que é chamada Aliança É da lei O conserto da lei Ou a expensação da lei Mas uma nova aliança Aliança da graça Que seria superior Maior Perfeita Porque essa foi Imperfeita Foi Envelheceu Diz a Bíblia Para que fosse Viesse a nova aliança Viesse O novo conserto Com as melhores Promessas Também diz Sobre a Antiga aliança Que foi uma sombra Hebreus 8 Versículo 5 Diz assim Os quais servem De exemplar E sombra Das coisas celestiais Como Moisés Divinamente foi avisado Estando já Para acabar o tabernáculo Porque foi dito Olha Faz tudo Conforme o modelo Que no monte Se te mostrou Então o capítulo 8 Vai dizer Sobre o santuário Tênis Para o tabernáculo Que tudo isso Era uma sombra Daquilo que haveria de vir Daquilo que era melhor Então se nós estudarmos O tabernáculo Ali nós vemos Cristo em todos os utensílios A mesa com os pães Da proposição Representando Jesus O pão vivo Que desceu do céu O candelado com a luz Representando Cristo A luz do mundo O altar do local Representando Cristo Sacrifício O Cristo Vivo O sacerdote Representando Cristo O sacerdote Perfeito A arca da aliança Representando Cristo Deus Andando conosco Na terra Amém Amém Assim Aquele povo Hoje nós somos Apertençoados Justificados Santificados Em Cristo Jesus Pelo seu sangue Através do seu sacrifício Nós hoje temos O Espírito Santo Não como Era no Antigo Testamento Que era derramado Sobre sacerdotes Reis E profetas E jurídicos E a quem Deus Quisesse derramar Hoje ele é derramado Sem medida Diz a vida Hoje ele é derramado Sobre todos os filhos de Deus Aleluia Então Nós temos hoje A realidade Dessas promessas Realidade do Espírito Santo Realidade da graça Da vida eterna Do conhecimento de Deus Maior Do que eles tinham Por isso que O profeta disse Ninguém vai ensinar mais Ao seu irmão Conheça o seu Porque todos Me conhecerão Desde o maior Até o menor Então todo filho de Deus Conhece a Deus Vai conhecer Mais a Deus Por que? Pelo Espírito Pelo Espírito Santo Pela morada Pela habitação Do Espírito nele Ele vai ter Esse conhecimento Ter esses dons Ter essa graça Essa sabedoria Esse conhecimento Da palavra Mais profundo O que não acontecia Com o povo Naquela época Eles eram totalmente Dependentes Do sacerdote Dos profetas E dos eis Hoje nós nos dependeram De sacerdote Nem de profeta Nem de reis Hoje nós somos Uma nação De reis e sacerdotes Que diz a vida Então Essa é a malvaliança Essa é a realidade Da malvaliança Tudo o que aconteceu No velho Foi uma sombra Daquilo que Haveria de se manifestar Perfeitamente Em Cristo Jesus Que João Batista O chama O Cordeiro de Deus Que tira o pecado A Páscoa verdadeira Cordeiro sem mácula Sem mancha Era esse que eles tinham Que matar a Páscoa Então este é o nosso Salvador Nós vemos no Antigo Testamento Que o sacerdócio Paraônico Era muito Hebreus 6,19 Hebreus 6,19 Diz assim A qual temos Como âncora da alma Segura e firme E que penetra Até O interior Do céu Hebreus 6,19 Agora Hebreus 7,25 Portanto Pode fazer salvar Perfeitamente Os que por eles Se chegam a Deus E venham sempre Para interceder Por eles Aqui está O nome de Cristo Nosso Salvador A âncora firme Aquele que vive Sempre para interceder Por nós O nosso sacerdote Aleluia O nosso sacerdote É a segunda ordem De Melquisedeque Ou seja É um só Melquisedeque Foi um sacerdote Que era também rei Lá em Salém Ou em Jerusalém Quando Abraão Ele teve a guerra Ele abençoou Abraão Abraão Ele deu os dízimos Os despojos da guerra E ele foi abençoado Então Cristo Vem dessa linhagem É uma representação Uma simbologia Porque Melquisedeque Não teve genealogia Na Bíblia Ninguém sabe De onde veio Nem para onde ele ia Então ele presenta Ali o Cristo O sacerdote Que é um só E o sacerdote Era onde havia Muitos sacerdotes Que ofereceram Sacrificios Pelo perdão Do pecado do povo Mas na nova aliança Há um só Sacerdote Um sacerdote E um só Sacrificio Ele também é Cristo Ele é o sacerdote E é o sacrifício Então Tudo se torna Uma Simbologia No antigo testamento O sacerdote Era pecador Em Brancete Verso 26 Verso 27 Porque nos convia Tal sumo sacerdote Santo, inocente E imaculado Separar os pecadores E feito mais Sobrime do que os céus Que não necessitasse Como O sumo sacerdote De oferecer Cada dia Sacrificios Primeiramente Por seus próprios Pecados E depois Pelos do povo Porque isso Fez ele Uma vez Oferecendo-se A si Mesmo No capítulo 9 Versículo 7 Mas No segundo Só o sumo sacerdote Uma vez no ano Não sem sangue Que oferecia Por si mesmo E pelas culpas Do povo Aleluia Então os sacerdotes Da antiga aliança O sumo O sacerdote Tem que oferecer Dois sacrifícios Pelo pecado Deles Pelos pecados Deles Pelos pecados Do povo Só que o sacrifício De Jesus Do sacerdote Jesus É um sacerdote Sem pecado Por isso Que a morte na cruz Foi uma só Não foi doce Foi uma O sacerdote O sacerdote Pegava matar Um animal Para eles Depois matar Um animal Pelo povo Ou vago Pelo povo Mas Nosso sumo sacerdote Cristo Viveu uma vida Sem pecado Em santidade Total Em perfeição Total Nele nunca houve Pecado Era um cordeiro Puro, santo E sem máscara De Deus Jamais houve Pecado Então essa é a comparação O sacerdote Do Antigo testamento Ou da Velha Aliança É um sacerdote Limitado pela morte Morria Eles morriam Tinha que ser substituídos Por outros sacerdotes Agora o nosso sacerdote Cristo É eterno Para sempre Todos morrerão Mas eles continuaram Para sempre E eternamente Como sumo sacerdote Como rei dos reis Como senhor Dos senhores Então Aquele sacerdote Morriu E estava o outro Nos seus lugares Mas este É eterno Seu sacerdote Não tem fim É eterno Os sacrifícios Que os sacerdotes Ofereciam Eram diários Ou seja Todo dia tinha que oferecer Tinha que matar Animais inocentes Para ser derramado Sangue deles Para encobertar O pecado deles Para a paz do águia de Deus Mas Cristo Jesus Seu sacrifício É perfeito É uma única Sangue deles Sangue deles É capaz De lavar O pecado Da humanidade Olha só Quão grande é a diferença Eu tenho Eu tenho Nas duas alianças Aliança da lei Da velha aliança Com a nova aliança Quão grande Quantos animais inocentes Foram mortos E Foi impossível Perfeiçoar Aquele povo Cada vez mais Eles se endureciam Pelo pecado Se endureciam Na incredulidade Na rebeldia Não somente O sacrifício de Cristo O sangue De Cristo O sacrifício eterno Do sacerdote Sem pecado Poderia Libertar O povo Da escravidão Na velha aliança Era feito O sacrifício De animais Cordeiros Ovelhas Fores Pombinhas Eram esses Os sacrifícios Do antigo testamento Animais Inocentes Para simbolizar O que haveria Acontecer No outro testamento Vai ser um símbolo Porque aquele animal Não cometeu o pecado Que culpa ele tem De morrer Pelo meu pecado Que culpa aquele boi Que a novelha tem Mas tudo aqui Era um símbolo Era um tipo Era uma sombra Daquilo que havia Novo Daquilo que viria Sem culpa nenhuma Para morrer E arramar Seu sangue Pelo nosso Pecado Que não seria Todos os dias Mas seria Uma única Vez por todas E o sacrifício Não seria um animal Seria a sua própria vida Então Na velha aliança Era o sacrifício De animais Na nova Foi o sacrifício Do filho de Deus Repito que eu disse No começo Na Santa Seira Diz Este é o sangue Da nova aliança Do novo testamento Que eu derramarei Para a salvação Para a redenção Da humanidade Então O sacrifício Foi O sacrifício Do filho De Deus Hebreus 10 19 Diz assim Hebreus 10 19 Tendo Tendo pois irmãos Ousadia Aparentar No santuário Pelo sangue De Jesus Pelo sangue De Jesus Então Este é o sacrifício O sacrifício O qual Cristo fez Hebreus 10 Versículo 10 Também diz assim No qual Na qual vontade Temos sido santificados Pela obração Pelo sacrifício Do corpo De Jesus Cristo Feito uma vez E assim Todo sacerdote Aparece cada dia Ministrando Oferecendo Muitas vezes Os mesmos sacrifícios Que nunca podem Tirar pecados Mas este Havendo oferecido O único sacrifício Pelos pecados De estar sentado Para sempre A direita A besta de Deus Daqui diante Esperando até Que os seus inimigos Sejam postos Por esse cabelo Dos seus testes Porque com uma só Obração Ou sacrifício Aperfeiçoou Para sempre Os que são Santificados Entendeu Espírito Novo testifica Porque depois De haver dito Este é o conserto Que farei com eles Depois daqueles dias Diz o Senhor Porém As minhas leis Em seu coração E as escreverei Em seus entendimentos Acrescenta E jamais Me lembrarei De seus pecados E de suas iniquidades Ora Onde há remissão Desses Não há mais Obração Pelo pecado O sacrifício Pelo pecado Então aqui O autor está dizendo Que Sacerdotes Interessiam várias vezes Sacrifícios Diários Que não eram Poderosos Para tirar O pecado Realmente Mas o sacrifício De Cristo É poderoso Para tirar O pecado E fazer o homem Viver uma vida De santidade Ou seja Uma vida nova Uma nova criatura Uma vida liberta Da esclavidão Do pecado Para viver A glória de Deus Pela glória de Deus E para a glória de Deus Na antiga aliança Os sacrifícios Eram contínuos Ou seja Nunca pararam Na nova aliança Os sacrifícios Não são mais necessários Não são mais necessários Sacrifícios Estão para matar animais Não são mais necessários O sacrifício Agora é a nossa vida Diante de Deus Paulo vai dizer Em Romanos 12 Paulo é um dos irmãos Para dizer Ele colhe de Deus Que vocês apresentem A sua vida O seu corpo Como um sacrifício Vivo Santo e agradável A Deus Que é O nosso culto racional Para que vocês Experimentem A boa, perfeita e agradável Vontade de Deus E não nos conformem Com este mundo Mas sejam Transformados Na nossa mente Pela palavra de Deus Então este é o sacrifício Agora A nossa vida Com Cristo Nossa vida Diante de Deus Não precisamos Mais matar animais Não precisamos mais Desses rituais Da lei Do antigo testamento Pois O nosso sacrifício Foi o só Foi o de Cristo E ele é suficiente E todo poderoso Para perdoar pecado Aleluia Não precisamos De outro sacerdote Para nos levar Até Deus Não precisamos De outro caminho Para nos levar Até Deus Ele é o caminho A verdade A vida É o sangue dele É o nome É o nome dele Que somos salvos O nome dele Acima de todo nome Só o mediador É o que Deus nos ama Paulo vai dizer Em Timóteo É Jesus Cristo O homem Então ele é o mediador Ele é o sacrifício Ele é o caminho Que nos leva Até Deus Não precisamos De santos Ou de ídolos Ou de animais Ou matar animais Ou matar rodes Ou matar galinhas Ou subir de joelhos Casos Para receber a salvação A salvação É pela graça E é pelo sacrifício De Cristo na cruz Do evangelho A qual ele fez por nós Na antiga aliança A expiação Era feita por Um ano Nós já lemos aí Em Hebreus Nessas 7 25 9 Capítulo 9 Capítulo 10 Que o sumo sacerdote Uma vez por ano Estava no santuário No santo dos santos E oferecia um sacrifício Por si mesmo E pelo pecado do povo Então esse sacrifício Era chamado Sacrifício anual A expiação anual Dos pecados de Israel Só o sumo sacerdote Uma vez por ano Entrava no santo lugar O santíssimo Para oferecer Esse sacrifício Então todo ano Tinha que ser repetido Só que Nos Novo testamento Uma nova aliança Não precisa ser mais Todo ano Pois a propiciação A expiação É eterna O que que a expiação Propiciação É o perdão Dos pecados É o lavar Dos pecados É o encobrir Dos nossos pecados Foi eterno Ou seja Ele expiou A nossa culpa Ele tirou A nossa culpa Ele nos deu Perdão A laivação Meu Deus Então aí nós podemos Observar A grande diferença Do ministério Da lei Do ministério Da graça Do ministério Da antiga aliança E do ministério Da voz Da aliança Mas então Não tem que guardar Mais a lei Não tem que Guardar mais Os mandamentos Sim Cristo confirma Os mandamentos Que devemos guardar Da lei Na Bíblia No novo testamento Amar a Deus E amar o próximo Então ali está o resumo De toda a Bíblia Então tem que guardar o sábado Porque na lei Mandava guardar o sábado Na graça Jesus não mandou Guardar o sábado Nem os apóstolos Então se a pessoa Quer guardar Como o Paulo disse Vai fazer para o Senhor Mas uma coisa é certa Nós temos que ter Na nossa vida Momentos Não somente dias Mas momentos Diários Guardando para Deus Separando para Guardar para Deus Porque o sábado Não era só um descanso Mas era um dia Separado para adorar a Deus Então nós temos que ter dias Momentos da nossa vida Se possível Todo dia Deve ser um sábado Quando nós vamos adorar E servir a Deus Porque tem um hino Que fala assim Se você não pode vir a mim Todo dia Então é melhor Que você não venha Nenhuma vez Tem um hino que diz assim Porque a pessoa Vai uma vez por semana No culto E acha que está bom Aí o cantor Kate Green Cante assim Ele fala assim Se você não pode vir a mim Todos os dias Então é melhor Que não venha Nenhum dia Então nós temos que ir até Deus Todos os dias Amar a Deus Amar o próximo Quem ama a Deus Quem ama o próximo Não vai alterar Não vai furtar Não vai roubar Não vai mentir O próximo Quem ama o próximo Então vai cumprir As exigências Da palavra de Deus Só que a lei Quando eu falo A lei não é só Os dez mandamentos A lei é um monte Então Quando eu falo Dos dez mandamentos Do decálogo Daquelas ordenanças Está falando Das ordens morais Do Deus A palavra Cristo confirma No novo testamento É o que muita gente Confunde Porque Na lei Há várias coisas Que nós devemos seguir Hoje mais Por exemplo Apendejar Adrúteros Apendejar Penteceros Isso nós não temos Para obedecer mais Então é isso que o povo Entende Circuncidar os filhos Nós não temos Como somos judeus Nós somos circuncidados Pela terra Paulo e na nossa circuncidão Não é exterior É interior Então já é um outro assunto Eu também vou ficar nesse assunto Eu tenho mais longe Então A expiação da lei Era feita todo ano Mas a expiação da graça Era feita uma só vez É uma propiciação Eterna A palavra eterna Nós não temos nem Dimensão Para poder expressá-la Porque nós somos temporários Nós somos eternos Nós somos sombra Nós não temos nem a noção Do que é a eternidade Do que é a eternidade É só Deus que pode definir O que é a eternidade Nós somos Passou aí Mais 50 anos 50, 60 anos Eu com 27 anos Então Nós não temos nem noção Do que é a eternidade Nós passamos Uma fagulha Uma fagulha Uma fagulha Nessa terra Um dia para Deus É como mil anos E mil anos É como um dia Então Esse sacrifício Do nosso Senhor Jesus Que João Batista Também chama De cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo É um sacrifício Eterno É um sacrifício Perfeito Então ele ofereceu Na cruz Para nos salvar E nos resgatar Da maldição da lei Fazendo-se maldito Por nós Porque está escrito Maldito é todo aquele Que for pendurado Numa cruz Então ele se fez Maldito Para nos fazer Abençoado Ele carregou A coroa de cruz Para nós Carregámos a coroa da vida Ele foi humilhado Foi externecido Foi rejeitado Para nós termos aceitos Diante de Deus Diante de Deus Então nós somos Justificados Diante de Deus Não é porque Somos bonzinhos Mas é porque Nossos pecados Fomos castigados De Jesus Então a justiça dele Cai sobre nós A salvação dele Cai sobre nós A graça dele Cai sobre nós Por isso que a Bíblia diz Lá em Romanos Era uma das grandes Doutrinas que Paulo Ensinava A justificação Pela fé E que ele Combatia As heresias Combatia os movimentos Judaizantes que havia Nas igrejas Naquela época Onde eles queriam Servir a Cristo Mas queriam continuar Na vela Então ele combatia E ensinava Que a justificação A justiça Não veio pela lei Vem pela fé Em Cristo Jesus A qual morreu Em nosso lugar Isaías Anunciou o Evangelho 600 anos Antes de Cristo Nascer O castigo Que nos traz a palha Estava sobre ele E ter as suas pisaduras Como sarato Não é só sarato De infernidade física É sarato Da vida errada Da vida Pecaminosa Porque o pecado É raro algo Ou seja O sarato Do engano Da mentira E nos conduzir A verdade Porque que maior cura Que é? Tem gente que é curado Fisicamente Mas continua Espiritualmente Doente Espiritualmente Morto Então Ele nos deu vida Estando nós ainda Mortos Enemidos E pecados Como Paulo diz Lá em Efésios Amém? Vamos colocar em pé Fazer Uma oração Essa noite E segunda-feira Nós vamos Começar Primeira Timóteo Já Amém? Senhor meu Deus Meu Pai Muito obrigado Por essa palavra Nós agradecemos Senhor Eu vou te dar